Vem cá, você já ouviu aquela expressão Tá nervoso, vai pescar? Olha, nesse caso que a gente vai mostrar agora, não adiantou muito, viu? Porque em meio a uma pescaria lá em Mondaí, no oeste do estado, um homem foi baleado. Felipe Croix, que história é essa, hein? Pai e filho estavam pescando as margens do Rio Uruguai, lá no município de Mondaí, isso já no fim da tarde de domingo. O momento em que o outro homem chegou para tirar satisfação, perguntando, olha, por que vocês estão pescando aqui nesse local? E eles começaram a conversar, a conversa virou uma discussão, e esse homem que estava lá tirando satisfação sacou um revólver e efetou um disparo de arma de fogo que atingiu um desses outros homens que estavam ali pescando. Os dois foram para o hospital, lá a equipe médica acionou a polícia militar e os policiais conversaram com os dois. Eles relataram que estavam pescando, contaram tudo o que tinha acontecido, a polícia militar fez rondas pela região onde eles estavam pescando as margens do Rio Uruguai, mas não conseguiram localizar o suspeito da autoria dessa tentativa de homicídio. Agora, a polícia civil de Mondaí deve investigar esse caso.